O que é a área que nos preocupa? O que é a área que nos preocupa? Não estamos a falar de reformas por velhice, por limitidade, não estamos a falar por reformas por invalidez. E achamos que a ARS de Lisboa e Valdotejo não tem feito... Isto é válido para o entroncamento, é para o cálculo que era de lado. É inconcebível como é que dizem que vai sair muita gente, mas até agora não vi a ARS a pressionar, por exemplo, a Ordem dos Médicos, quando a Ordem dos Médicos vem... Vem opor-se ferozmente ao aumento do número de vagas para a medicina e não vejo a ARS de Lisboa e Valdotejo fazer atenção que nos próximos 5, 10 anos nós vamos ter umas largas centenas, provavelmente milhares de médicos. Não vamos esquecer, e eu sou dessa geração, as pessoas, os médicos que começaram a trabalhar nos anos 80, 81, 80, 85, foi uma grande quantidade de médicos e que naturalmente estão a chegar ao final da sua vida ativa e se vão reformar. E, portanto, não está a haver aí uma atenção devida e estamos a ter problemas, a meu ver, por isso. Noutros concelhos aqui da nossa região pode-se pôr a questão da dificuldade dos médicos se instalarem lá. Nós, felizmente, não temos tido essa dificuldade. E também acho que não devem ser os municípios a diferenciar os apoios ao profissional A ou ao profissional B para se instalar. Deveria ser uma política nacional. Um segundo aspecto, e isso é um problema do entroncamento também, é que a criação das unidades de saúde familiar, que no fundo são unidades que agregam médicos, enfermeiras e assistentes técnicos, enfim, numa unidade de produção por objetivos, têm tido excelentes resultados. Aliás, a USF do entroncamento foi até distinguida em termos das boas práticas a nível nacional. Mas, independentemente de ser a USF do entroncamento ou outra USF, essa experiência em termos organizativos tem dado excelentes resultados. Agora, mantém-se ainda um bocado, por exemplo, nós no entroncamento as pessoas chamam o centro de saúde. Mas o centro de saúde são três entidades. Uma delas é o USF, congrega já a maior parte dos profissionais de saúde, e ainda o centro de saúde tradicional, digamos, e é outra área que congrega a saúde pública, essas situações. Ora, era a altura da administração de saúde validar estas boas práticas e não deixar a integração no USF não ser um processo de voluntarismo, ou às vezes, como acontecia no entroncamento, até resultado da característica de personalidade dos médicos A ou B. Isso não pode acontecer, porque há a acontecer isto e quem se prejudica são as pessoas. Porque, repara, a USF está a ter capacidade de planear a substituição dos seus médicos. Dizem, por exemplo, que o próximo médico, lá está, que chega ao limite de idade, já sabe, ou já está, em princípio, selecionado, ou já há uma indicação de quem o virá substituir. Porque é um modelo organizativo que está a funcionar bem, que gera melhores rendimentos para os profissionais de saúde, que eu acho muito bem, e que, sobretudo, proporciona um melhor serviço aos moríssimos. Se nós estivermos à espera que o médico se reforme e depois é que se inicie o concurso, etc., etc., então só daqui a seis meses, um ano, é que temos essa solução resolvida. E isto que eu estou a dizer é perfeitamente avaliável, porque, repara, por exemplo, nós aqui na nossa região temos uma porcentagem muito elevada de pessoas sem médico de família, seguramente superior a 30% de pessoas sem médico de família. Não sei se posso generalizar isto para a ERS toda. Se for a ERS do Norte, essa porcentagem são de 3%. Alguma coisa aqui não está a ser bem feita, porque os médicos não vão ter todos preferência por ir para o Norte. Se calhar não está aqui a ser feito o trabalho que devia ser feito, e depois é muito fácil, andámos todos os dias a ouvir que os médicos são mal pagos, que os médicos existem, não, se calhar a componente organizativa era muito importante. E, como digo, esta é uma preocupação de todos. Nós, neste momento, temos cerca de 23% de pessoas sem médico de família.